O Complexo Especial de Monitoramento da Situação Amulete O Complexo Especial de Monitoramento da Situação Amulete é montado numa base todo o terreno e de alta capacidade de passo, tornando-se uma das suas principais vantagens o seu uso em áreas de difícil acesso e direções remotas, a capacidade de fornecer monitoramento confiável da situação nos pontos que não se podem visualizar através de sistemas fixos. O Amulete é desenhado sobre a base de um veículo civil, essa circunstância fazendo que em vias públicas quase não se perceba nem atraia a tensão. Este Complexo pode mover-se para a posição com os dispositivos de visão noturna, sem utilizar meios normais de iluminação. As suas usinas de energia são de baixo ruído e, opcionalmente, o Complexo pode funcionar ao longo de 24 horas em um conjunto de baterias recarregáveis. O sistema Amulete é projetado para monitoramento eficaz da situação no solo e na superfície aquática, intercâmbio de dados como parte integrante do sistema de monitorização e também para o intercâmbio de dados como parte integrante do sistema de monitorização automatizada de vários níveis. O Amulete pode ser usado tanto de vórmula independente como parte do sistema de monitoramento da situação, sendo o seu elemento primordial. Se necessário, ela pode assumir a direção e comando de todo o sistema de monitorização para se tornar um agente de distribuição para os outros componentes. Quando as condições do seu funcionamento seguro são suficientes, o Complexo pode operar de forma autônoma, sem intervenção humana, com a capacidade de dirigir remotamente os canais de comunicação disponíveis. Em cooperação com os Complexos Holofote Galeos e Complexos Transportados Redut, Albatros e Ratni, o Amulete é capaz de controlar efetivamente não só o perímetro protegido, mas também o área circundante e a uma profundidade suficiente para tomar decisões operacionais e prevenção de efeitos indesejáveis. A detecção é possível com uma câmera a vídeo. Uma pessoa pode ser vista à distância de 7 km, veículo a 10 km, barco a 10 milhas. Com uma câmera termográfica, pode ser ver pessoas à distância de 8,5 km, veículos a 10 km, barcos a 8 milhas. O Complexo Amulete inclui Veículo todo o terreno na versão Civilon Estanças de trabalho automatizadas Sistema incorporado de navegação por satélite Sistema de comunicação e de transmissão de dados Sistema de condução noturna Módulo opto-eletrônico Focus D2 O Complexo Amulete pode ser reexecutado na versão blindada, realizando várias tarefas Proteção de instalações militares de comunicações Cobertura e proteção de atividades socialmente importantes O software do Complexo foi completamente desenvolvido pela companhia favorita E produto totalmente russo Tudo isso faz o Complexo Amulete o líder no seu segmento do mercado russo de produtos especiais